Olá, tudo bom? Eu sou o Fábio Pereira, tá? Da Desbloque Rio. Quero falar com você mais uma vez sobre esse carro que é um show de bola. Jeep Grand Cherokee. Tá aqui, ó. Olha lá. Esse é o Jeep Grand Cherokee, tá? Nós temos para esse carro o desbloqueio do vídeo em movimento. Tá ok? Se você comprou um Jeep, um Grand Cherokee, um Cherokee, um Larido, esse carro ele vem com DVD, no caso do Blu-ray. Sendo que, quando você anda com o veículo, a imagem some. Então, isso é porque ele vem bloqueado para você assistir com o carro em movimento. O que nós fazemos na Desbloque Rio? Nós desbloqueamos o vídeo. Tá? Para você poder assistir o vídeo com o carro em movimento. Claro, prestando atenção, né? Com segurança, para você não se sofrer um acidente. Mas é bem bacana, tá? Você para um sinal, seu corpo vai conversando, é bem legal. Então, olha só. Nós temos o desbloqueio para esse carro, nós temos televisão digital, temos espelhamento, temos tudo. Tá bom? Nosso telefone é 3048-7465-964-36-0939, tá? Ficamos aqui na Freguesia, na Estrada dos Três Rios, 1.200. Tá? É difícil de ar, né? E também temos um ponto de instalação no Shopping Cita América. Tá bom? Na Barra da Tijuca. Atendemos também em domicílio. Se você não tem tempo, fale, eu não tenho tempo. O carro está com a minha secretária, o carro está na minha casa, o carro está na minha empresa. Nós vamos até você fazer esse serviço para ti. Tá bom? Olha, Jeep Grands Oroquí, o mais importante é o seguinte. É que nós não cortamos nenhum fio do carro. Você vai na concessionária, o cara sempre fala, ó, tem que tomar cuidado, vai perder a garantia. Porque você vai cortar fio, você não vai fazer na concessionária. Só que na concessionária você vai pagar 3, 5 mil reais para desbloquear. A sereninha não é muito cara, 3 mil, 4 mil. Aqui, você pode ter certeza que o valor vai ser bem melhor. Tá? E o equipamento é original. Aqui, olha, é plug and play. Não me engano, o cara vai falar, cortou fio, cortou nada. Olha isso aqui, ó. A tomada entra aqui e aqui vai para o aparelho. Tá ok? Entrou aqui, plug and play. Entra aqui, vem para cá e está pronto. Show de... Assim, simples assim. Vai entrar um aparelhinho aqui que vai fazer toda a leitura do carro. A leitura original, tá? Equalizada, toda pronta para o seu carro, tá? Entrou, saiu, Jeep Grand Cherokee. Desbloqueio do vídeo em movimento. Sem corte de fio, plug and play, é show de bola. Tá bom? Dá uma olhada no nosso Facebook, lá você vai ver umas coisas bacanas. No Instagram, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Tudo de bom para você. Você não pode fechar negócio antes de falar com a gente do Akinhivo. Vem para cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.